Viva! Eu sou a Sofia do Ideias de Trazer por Casa e hoje trago mais uma partilha do meu passado. As cartas do burro preto. Recorda-se disto? Pois é, as cartas do burro preto, uma das brincadeiras da minha infância, são da Majora. E provavelmente ainda há por aí, ou não, nunca as vi à venda. E só o único exemplar que eu vi foi este, o meu. Elas foram do meu irmão, antes de serem minhas, como muitos outros brinquedos e brincadeiras. E eu gostava imenso destas cartas. E têm diversos animais, muitos iras. O leão, o tigre, a formiga, o rato, neste caso acho que é uma rata porque ela está a costurar. Temos o camelo, temos o gato, temos o cão, temos o esquilo, o bambi, a tartaruga. E temos a carta do burro preto. E no fundo, isto ainda tem as instruções aqui, como é que se jogava este jogo. Eram precisos pelo menos dois jogadores, mas nós gostávamos quando éramos mais. As cartas eram distribuídas por todos os jogadores em igual número. Então, nós mostrávamos as nossas cartas assim, para baixo, viradas para baixo, ao jogador da nossa direita. E ele tirava uma, escolhia. E entretanto, via, tinha sido o porco, via se tinha o par dela, porque este baralho consiste de pares de animais. Então via se tinha o par, se tivesse o par, fantástico. Guardava, fazia um peixinho, não é? No fundo, este jogo não é diferente do peixinho, não é diferente dos baldes, ou os quilos eram diferentes. Não sei se sabem qual é o jogo que eu estou a falar, mas também não é de pensar. Nós temos aqui a ratinha a costurar. Mas este, o objetivo era fazer pares. Então íamos retirando assim os pares para o lado. Não me recordo se esta era uma regra do jogo ou se foi uma regra inventada por nós. Mas quando saísse uma que nós tínhamos igual e fazíamos par, tínhamos de tirar outra. E pronto, e depois ia rodando assim. Mostrava, depois, o da nossa direita mostrava as cartas. Dava as cartas a escolher uma ao jogador à direita dele e por assim em diante. Até fazer o círculo e ia rodando até terminarem as cartas nas mãos dos jogadores. Quem tivesse o burro preto, perdia. Quem tivesse o maior número de pares, ganhava. Quem tivesse o burro preto, tinha direito a um castigo. E aqui nas instruções diz. No fim do jogo, o que ficar com o burro preto é quem perde. E a sua multa será ficar com a cara pintada de preto. Ou qualquer outro castigo que se combinar previamente. Então, nós nunca pintámos a cara de preto. Pronto, ou ficávamos fora do jogo ou algo assim. Mas não havia cá caras pintadas de preto. E este era o jogo que eu gostava muito da minha infância. Eu lembro-me que jogava com o meu irmão, jogava com alguns amigos. Jogava com a minha prima, Solanzo. Jogava quando ia de férias para a casa da minha tia. Ela dava explicação a miúdos. Então, eles iam para lá brincar. Muitas vezes. Ou jogávamos às cartas do burro preto, se eles tivessem levado comigo. Ou jogávamos ao peixinho, ou aos quilos, aos baldos. Não sei se sabem qual é o jogo, mas também vou deixar para lá. E pronto, é isto. Eu gostava muito delas e nunca vi outras. Vocês conheciam as cartas do burro preto? Recordam-se disto? Por hoje é só. Até ao próximo vídeo e tenham um dia feliz.